Eu tô chorando aqui de medo, porque quando você mexe na cadeira, ela se mexe, e eu tenho medo de altura. O Alex, ele se levantou do lugar dele e a cadeira balançou. E eu tô na metade ainda. Eu tô chorando aqui de medo. TV, também a decoração do quarto, ó, pra vocês verem. O espelho, ó, tem aqui, vamos ver se ele aqui não abre, né? Esse lado não abre, esse lado aqui abre, aí. Estranho, né? Outro lado não abri, é pra do banheiro, deve ser, né? Olha lá. E aí, galerinha? Ar-condicionado, tá? Olha a vista. Peguei a vista de frente com... Olha lá. Aqui, a piscina do hotel, ó, o furô, tem gente já lá, ó. Olha lá, solzão, ó, mais um furô. Criança, ó, a praia. Tô de frente com a praia, pessoal, olha lá. Que legal. Olha que bonito. E tinha um quarto, é, com sacada. Só que com a sacada, não tava disponível, né? Porque é feriado, né? Então tá lotado o hotel. Mas peguei uma vista boa, tá vendo? De frente pro mar, olha que bonito, né? Já já vou descer pra vocês verem a recepção. Caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho, há quase oito anos de canal do YouTube, juntamente por essa plataforma aqui com vocês. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país. E eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês, de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Oi gente, chegando aqui no hotel, né, no Mercury, aqui no Muriú. Eu já vou falar quantos pontos que eu usei do hotel, né, do programa de identidade Mercury, tá? Vamos começar pelo banheiro e depois a gente... Olha, olha, o hotel novinho, ó. Olha as portas aqui, bonita, né? Ó, chique, né? Eles me deram o upgrade, tá? Eu peguei o básico, me deram o upgrade, ó. O banheiro, ó. Leandro Guias dando um tchauzinho pra vocês. Ó, o kit é mini, né, então, o saboreitinho. Lavei as mãos, eu cheguei, né, ó. Ó, secador, tá? Maravilha. É, tá sendo um padrão isso no hotel do Mercury, do novo hotel também, do Puma, desse jeitinho, assim, shampoo, sabonete, né? E também essas situações, assim, de... Acho que economiza mais pra eles, né? Tá? Bem, o banheiro, ó. Normal, tá? Não tem nada demais, mas eu gosto de banheiro assim. Que aí você fecha, né? Fica mais à vontade no banheiro. O que eles podem, aqueles que é aberto e tal, né? Não gosto de banheiro assim, não. O piso normal que eu gosto, piso frio, né? O hotel, ó, o quarto, né? Então, essa decoração, achei bonita, ó. Bem legal, ó. Uma camona gigante. Olha o tamanho da cama. Olha que maravilha. A decoração, ó. Nem mexi ainda pra ficar do jeitinho que vocês estão vendo que legal, né? Ali eu nem vi que tá escrito ali, mas vamos chegar lá pra gente ver, então. Vou sentar na cama agora. Opa! Que isso? Para economizar energia e tal, tal. Ah, dando algumas dicas, né? Então, a minha bolsinha que eu trouxe, meus trabalhos, né? Então, aqui tá o direitinho. E eles me deram sequitamente duas águas, essa mensagem. Vamos ver aqui, ó. Estamos muito felizes, tá? Muito contente em recebê-los no hotel Mercury. Esperamos que desfrute bem, tal, 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 tal. Sinto-se em casa. E deram dois chocolatinhos. Ferreiro Rocher. Águinha. Ó, certo? TV. Também a decoração do quarto, ó. Pra vocês verem. O espelho, ó. Tem aqui. Vamos ver se ele aqui não abre, né? Esse lado não abre. Esse lado aqui abre. Aí. Estranho, né? O outro lado não abre. É pra do banheiro, deve ser, né? Olha lá. E aí, galerinha? Ar-condicionado. Tá? Olha a vista. Peguei a vista de frente com... Olha lá. Aqui é a piscina do hotel, lá. O furô tem gente já lá, ó. Olha lá. Solzão. Olha lá. Mais um furô. Criança. Olha lá. A praia. Ficou de frente com a praia, pessoal. Olha lá. Que legal. Olha que bonito. E tinha um quarto com sacada. Só que com a sacada não tava disponível, né? Porque é feriado, né? Então tá lotado o hotel. Mas peguei uma vista boa. Tá vendo? De frente com o mar. Olha que bonito. Né? Já já vou descer pra vocês verem a recepção. Gastei pra reservar 3 mil pontos pra reservar. E eu teria que pagar mais 316, 320 aqui na hora, né? E o sistema não deixou pagar. E na hora de pagar aqui na recepção, eu usei mais... Queimei mais 3 mil pontos. Então, no total, eu queimei 6 mil pontos. O mesmo preço que seria lá no Puma. Lá em Guarulhos pra uma noite. E aqui são duas noites. Eu queimei 6 mil pontos, tá? Então, só pra gente poder falar em números, em valores, tá? Vamos fazer valores. Então, deixa eu pegar a calculadora aqui. E vou somar pra vocês. Então, cada mil pontos tá valendo 111 reais, né? Então, é 111 vezes 6. Então, 666. Pra duas noites, então, são 333 a diária, né? No Mercury. Eu achei muito barato, tá? Por ser em frente à praia. Desse bom, tá? Então, vocês estão vendo lá que tem a piscina, tá? Tudo que tem no quarto, ó. Tá vendo? Que legal. E essa vista maravilhosa. E o quarto bom desse daqui. O quarto é muito bom, tá vendo? Então, valeu a pena, né? Eu desci em navegantes. Navegantes, eu vim pra cá, tá? Então, tem também o frigobar, que eu não tinha mostrado pra vocês. O frigobarzinho, ó. Tem bebidas, cerveja, águas, ó. Tá? Então, galerinha. Então, achei muito barato. Com pontos, né? Eu não usei dinheiro. Então, queimei 6 mil pontos do programa de utilidade de álcool. Como que vem esses pontos? Eu sou assinante do álcool. Então, a cada... Todo mês me dá uns 5 mil pontos. E a cada quatro meses eu ganho mais 5. Então, são 10. Então, esses pontos vão virando diárias em hotéis. Não, sim, não. Tem que ir no YouTube, galera. Ah, tá grande. Isso. Esse aqui vai dar, então, pra hoje e à noite. Esse pra agora e à noite. Aqui é o banheirinho da Roda Gigante, ó. Nós estamos entrando. Ó. Vou mostrar pra vocês. Já fui no banheiro. Vou pedir um café agora. Olha que legal, tá? Olha que chique. Central de vendas. Ó. Joguinho. Ó. Vou pedir um café. Aqui é a entrada. Vou pedir um cafezinho expresso. Deixa eu ver aqui. Café expresso, tem? Aqui eu tenho seu sorvete. Café é só o filimoso de hoje. Ali? Obrigado. Fala, rei. Cafézinho expresso, tem? Tem, tem sim. Vamos lá, um expresso pra mim? Claro. Um expresso. Expresso, curto ou longo? Deixa eu falar que eu queria um. Oi? Um pequeno. Peraí, pequeno tamanho, tu diz o que é curto ou longo? Ah, o expresso curto. Curto? Pode ser o longo. Tá frio, né? Vamos no longo. É, vai. Vamos no longo. Pede um expresso longo aí pra mim. ETRs, ó. É crédito? Crédito. Pobre só paga no crédito. Benizeira, consegue receber um expresso longo aqui? 10? Olha lá. É genial. Tá soxo. Olha a galerinha. Aqui é... Barra Norte, tá? Que é a Barra Norte. A Barra Sul é onde tem os prédios do Neymar. Então a gente tá aqui na Barra Norte, né? Na Roda Gigante, agora de dia. E aí o que aconteceu? Ele tá com uma promoção. Você compra a entrada, tem direito agora a essa do dia e à noite também. Então à noite eu vim pra filmar também a Roda Gigante à noite. Como que seria, tá? E agora a gente vai agora... Pra... Deixa eu ver se dá pra pegar um bichinho aqui. Que tá bom fácil. Eu acho que aquele ali pega, hein? Esse aqui, ó. Eu acho que esse pega. E esse também, aqui, ó. Esse bichinho lá do Chile. E aí... E aí... Gente, eu volto aqui na roda gigante, em balneário que é o Muriun, a roda gigante aqui, cara, é bem grande, o freio aqui é enorme, você paga 60 reais, em greater de 15 a 20 minutos, tá? A roda gigante é muito grande, não vi a altura que eu estou, e aqui seria o balneário, olha, de ponta, olha isso aqui, olha essa visão, olha isso aqui, que lindo que é, olha essa visão de balneário da moto gigante, vou tentar mostrar para vocês, de uma forma mais, estou virando aqui, a roda gigante, ela roda bem devagarinho, né, então eu estou dentro dessa cabine, só para vocês estarem vendo, dentro dessa cabine, e na cabine, é, eu mostrando para vocês, eu estou com um pouquinho de medo, eu estou tirando uma foto, estou sendo filmado, lembra do Tik Tok, então o Tik Tok me filmando, para mostrar para vocês, então por isso que eu estou assim, nessa posição, e mostrando que eu estou olhando o Tik Tok também, vou botar essa visão do painel, tá? Mas essa visão também, né, eu aqui atrás, eu já estou chegando próximo, desse maior prédio aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês verem, ó, aqui, ó, tá vendo? E tem esse outro aqui, ó, que eu já estou, vamos ultrapassar também, então é bem legal a visão, tá? Eu vou dar uma, olha isso, que coisa impressionante que é a cidade, a visão é, ela é fora do comum realmente, tá? Então, o que acontece? A gente, é, tem essa visão, o que é, para, não, não, eu estou com um pouco de, estou chorando aqui, de, um pouco de medo, porque, quando você mexe na cadeira, ela se mexe, e eu tenho medo de altura, e, né, o Alex, ele se levantou do lugar dele, e a cadeira balançou, e eu estou na metade ainda, e eu estou, eu estou chorando aqui, de medo, porque o que eu nunca estou, então o que eu estou fazendo com vocês aqui, é para vocês verem a, a minha pressão, como está sendo, tá? Então, não tá sendo fácil não, viu gente? Eu vou aguentar isso não. Então, eu tô ligado. Pra que não fique parado sem ver nada. Porque eu tô morrendo de medo. Né? E é muito, ó. O que eu tenho que ver de altura. Olha pra vocês. Essa aí. Olha lá. Tentar mostrar. Eu não sei tirar minha mão daqui, ó. De medo. Ó. Vou tentar fazer pra vocês verem, ó. Ó, ó. Olha a altura que eu já passei. Olha isso. E eles vão colocar mais gente dentro. Então, ela tá parada. Literalmente parada. A escada rolante. A escada rolante. A roda gigante tá literalmente parada. Ó. Olha isso. E olha que visão linda. Já já eu volto com vocês. Nós estamos no ponto mais alto. Chegamos no pico. No pico. Ó. Tá vendo? Tá vendo? No pico. Olha as montanhas, ó. Ó. Que coisa linda. Né? Aqui, ó. Tem uma galera ali, ó. Olha lá. É o sol também forte. E o pior que eu comprei até pra noite, pra voltar. Cagando de ver que eu tô aqui. Morrendo de medo. Apesar que já passou um pouco medo. Eu tô olhando pra baixo. Que é um torno, os prédios aí, né? Esse barulho tá no... Na escada, tá? Na roda gigante, ó. Eu já passei essa roda da casinha ali, ó. Olha aí, ó. Assim. A gente vai dar pra baixo. Que coisa. Ó. 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 E aí. Se inscreva. 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 Se inscreva.